Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o One Militar, caramba esse cara aqui já está com 100 de tiro já, o que ele é? Ah, ele já é da infantaria que eu estava treinando ele né, tá beleza, vamos colocar ele para treinar agora então, qual seria o próximo, eu vou colocar ele para treinar, eu acho que força agora, é, vou botar ele para treinar força, mesmo que não tenha nada a ver com infantaria, mas pode ser que tenha a ver com a próxima evolução para ele, tá vamos lá, vocês sabem, eu tenho aqui mais um objetivo para ser feito e eu tenho um bônus nele ainda, E se eu fizer agora eu ganho mais 2k, vocês reparem ali que mudou o valor das coisas, eu vou já comentar com vocês, deixa eu só ver, é, meus dois oficiais de comunicação estão especialistas na verdade né, eles estão fora aqui, deixa eu cancelar aqui o descanso deles para eu ganhar esse bônus aí de dinheiro, cancelar, beleza, e aí eu volto agora lá na missão, que é essa aqui, tem o bônus, toma, toma, E toma, iniciar missão, show, e aí tem mais uma missão aqui do lado aqui ó, que é para mandar para cá um, alguém para fazer reparos, né, eles estão precisando de alguém para fazer reparos lá, então vou mandar essa aqui, certo, e aí a gente já libera, vai liberando territórios já, conforme vai fazendo esse tipo de missão, Acho que não dá para fazer ainda porque eu preciso do helicóptero né, será que vale a pena fazer mais um heliponto? Acredito que sim, vou fazer outro aqui ó, quanto mais longe melhor que o heliponto faz muito barulho, vou colocar mais um aqui, Olha o dinheiro, o dinheiro vai tá, o dinheiro vai, manda aqui ó, limba, aí ó, beleza, vamos lá, deixa eu comentar com vocês a respeito das atualizações que ocorreram aqui, vocês sabem que eu gosto de ir comentando sobre atualizações dos jogos que eu estou jogando atualmente conforme elas vão acontecendo, é principalmente esse aqui, Que está em franca atualização esse jogo, né, ele acabou de ser lançado e os desenvolvedores estão, estão pegando pesado ó, já voltou já, obrigado, liberou o território, será que? Ah, não, ainda não, tá fazendo a missão, e tem essa outra missão aqui que eu preciso de um especialista em blindado né, tanque, eu preciso desse cara aqui ainda, ah tá, então aquele que eu tava de infantaria eu posso transformar ele nesse aqui ó, Porque vai mira e força, então vamos lá, teve algumas atualizações no jogo, né, as atualizações ocorreram no dia que eu tô gravando isso aqui, as atualizações ocorreram, e basicamente o que que é? Foi ajustado o preço dos itens decorativos, né, que parece que estavam um pouco caros, aí parece que teve umas atualizações aí, mudou alguma coisa, né, não sei dizer qual foi a mudança que foi feita, Porque eu também não dei muita atenção pra isso antes, então foi mudado, tá, é, o preço, né, a recompensa das missões foi aumentada, que tava muito baixo, a recompensa das missões, né, então agora, por exemplo, esse aqui tá dando 9k, ó, 9,5, Essa aqui antes era 6 e alguma coisa, então deu uma aumentada aí de pelo menos, eu acho que uns 50%, eu acho que foi aumentado, tá, deve ter sido isso a porcentagem que mexeram, É, foi aumentado a quantidade que um território dá quando é conquistado, então vocês lembram que dava 2,5? Agora cada território tá dando 3, ó, cada território dá 3k agora, certo? Aumentou a quantidade de comida que cabe na cantina, foi aumentado, acho que agora pra 100, eu acho que é, é, acho que é isso, foi aumentado pra 100, diminuiu a quantidade de energia que os, que a casinha aqui dos trabalhadores consomem, né, o private house, é, private é, é, é tipo um soldado raso, tá, private, ele é tipo um soldado raso, então se eu não me engano na, 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 na nomenclatura, na hierarquia, né, Americana, é, são acho que 2 ou 3 tipos de private, né, nos filmes normalmente você vê no uniforme do soldado escrito PVT, né, que é o private, é tipo um soldado raso, né, e aí depois do soldado, dessas 2 ou 3 categorias de soldado raso vem o, o especialista, né, que no caso tem aqui no jogo mesmo, o especialista, E aí depois do especialista vem o cabo, depois do sargento, sargento de primeira classe, e assim vai, tá, mas é, 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 o private é tipo o recrutão, é o cara que acabou de começar E aí, que mais que teve? É, reduziu e, que mais? E mudou o consumo de energia nas baterias, tá, mas como a gente ainda não liberou bateria, bateria é uma coisa endgame, então basicamente foi isso aí que foi alterado no jogo Vamos lá agora então, sem mais delongas, vamos voltar aqui pra brincadeira, terminar a missão, voltei cheio de grana, por que que deu essa aumentada na quantidade de dinheiro que dá por completar a missão E por completar o, e por conquistar território de volta, deixa eu ver se liberou o território, ó, liberou Porque o que acontecia antes, é, você, se você ficasse, terminasse de conquistar o território e pegasse o dinheiro e tal, se você demorasse muito tempo pra continuar evoluindo no jogo As despesas que a sua base dava, era maior do que o que você tava ganhando, tá, porque mesmo com o saldo aqui positivo, você gastava dinheiro com alimentação, com remédio, com munição no treinamento e tal Então isso, é, criava um efeito cascata que quando chegava tipo lá no, no meio do jogo, lá no mid game lá, você não conseguia mais lidar porque você não tinha dinheiro Tá, então você tinha que deixar o jogo parado muito tempo, pra conseguir acumular um pouquinho de dinheiro pra dar continuidade, ou então não expandir muito sua base Pra não gastar muito dinheiro, então agora você vê ali que eu tô com um lucro diário já de 5k, né, e antes dessa atualização que teve, isso aqui seria no máximo, sei lá, 2k 2k e meio, estaria metade isso aqui mais ou menos, eu acho Tá, então, eu, já deu uma diferenciada boa aí Tá, então vamos lá, eu preciso de um oficial aqui de, um especialista, né, em tanques Eu botei o cara pra treinar, vamos setar ele aqui, eu queria mesmo, na verdade, era começar a já mexer com outra coisa aqui na base antes disso Vamos ver o que que tem de bom aqui pra gente Tá, você sai fora, não quero ninguém com traço negativo não, ó, outro oficial de ciência Rejeitar, rejeitar Certo, beleza Aqui no mapa aqui foi liberado uma coisa aqui nesse território, vamos ver o que que é Opa, vamos ver o que que é aqui Ah tá, a população dessa cidade aqui, ela tem, os habitantes delas tem traços específicos Esses traços são, é, bom cozinheiro, né, e o cara é bom de manutenção, né E aí se eu pagar 4 mil reais, 4 mil reais, 4 mil moedas pra eles, vai aumentar a minha popularidade com a cidade E vai chegar mais recrutas com esse traço aqui específico Eu quero isso porque eu quero aumentar a quantidade de manutenção que eu tenho na base Tá muito fraca a minha manutenção Então eu vou aumentar, vou comprar aqui, ó, foi pra 75% Eu acho que eu vou aumentar de novo, ó, peraí, eu paguei, não, vou perder 25%, né, porque tava 25, foi pra 75 Devia ter uma barrinha aqui pra escolher a quantidade de dinheiro que vai dar, né, pra mexer nessa porcentagem aqui Mas tá bom E aqui liberou outro lugar pra comprar comida, que a comida é mais barata Ó, o preço da unidade da comida aqui é 2 moedas E nesse aqui é 6 moedas a unidade Ó a diferença Então, é, eu acho que ele compra o automático do mais barato Eu espero que ele compre o automático do mais barato, pelo menos isso Né, e nesse território aqui liberou aqui o empréstimo, né, esse aqui o banco libera aqui o empréstimo aqui pra gente E tem mais uma missão pra ser feita Mas, vamos lá, eu quero mexer com essa parte aí do, do, da manutenção pra não ter problema, né Porque eu tô percebendo que tá, tô tendo problemas aí na manutenção, né, esse negócio de puxar pra fora a tela aí É igualzinho no Frostpunk, né, quando você afasta de, ó, tá vendo, tá zoado aqui, tá zoado aqui, ó Quando você afasta muito no Frostpunk, ele vai pro mapa mundial, né Rejeitar essa aqui, rejeita essa aqui que não tem traço nenhum E rejeita esse aqui Então, eu tava vendo, eu acho que independente do cara ter traços positivos É... como é que eu posso dizer? De ele ter traços positivos em velocidade, inteligência, tal, tudo mais Eu acredito que o melhor traço pra soldados que vão sair em missão seja o heróico Tá, se todos os seus soldados tiverem o traço heróico É... diminui 15% pra cada um a chance dele não conseguir retornar de uma missão Então, diminui muito a chance de perder um soldado Ó, entregou a comida ali Diminui muito a chance de perder um soldado Então, eu acho que o traço heróico é o traço que é o... o... o essencial Né, a não ser que você queira fazer um soldado muito específico Mas eu acho que se ele tiver heróico, já é o suficiente Dependente dos status que ele venha E ele aqui tá treinando força Só que ele tá avisando que não tem nada a ver com o que ele tá fazendo agora Só que a gente vai mudar o objetivo dele aqui agora Pra... blindados aqui, ó E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Ó lá, ó Ele já sai do status ali, ó De... Vamos acelerar Ele já sai do status de que aquele treino não tem nada a ver com ele Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra gente Ó, chegou um cozinheiro Esse aqui tem o traço heróico Ó, esse traço aqui que eu tô falando, ó Esse traço aqui é perfeito Esse aqui, ó Eu acredito que seja o melhor traço pra soldados que vão sair em missão Então, quando tiver esse traço aqui Independente dos outros, desde que não seja negativo Eu acho que esses aqui são os melhores pra se ter Pra fazer missão Então eu vou pegar ela E vou colocar ela pra treinar Por enquanto Treina a velocidade, vai Treina a velocidade Certo? Tem espaço ainda pra mais três soldados Né? E a manutenção tá indo pro saco Eu quero que chegue aí pessoas que são boas em manutenção Rejeitar Rejeitar esse cozinheiro Rejeita esse aqui Esses aqui, o traço de... É... Coruja da noite E o... É... Pássaro da manhã, né? São bons, por exemplo, pra... Personagens que fazem vigia, né? Depois a gente vai ter que usar eles Soldados aí que fazem vigia Ela tá avisando aqui que ela tá sem objetivo nenhum Então vamos colocar ela no objetivo Ela vai ser... Por enquanto Piloto, vai Eu tenho um piloto Eu vou colocar Então, ó Eu quero ter pelo menos dois de cada especialista Então eu preciso de mais um piloto Eu preciso de mais um... É... Espião Eu preciso de mais um... Operador de tanque, né? De blindado E aí eu vou ficar com menos um aqui Porque esse aqui vai virar um operador Então eu preciso de mais um de infantaria Aí eu tenho dois oficiais de comunicação Dois em explosivos E um em artilharia Então eu preciso de mais um em artilharia Só que é o seguinte Esses caras que estão aqui em cima Eu posso... É... Dar upgrade neles Pra traços mais pra baixo aqui, ó Pra tiers maiores Né? Então esse especialista aqui em explosivo Ele pode ser qualquer um desses aqui de baixo, ó Porque todos usam velocidade, ó Todos usam velocidade Então a corzinha aqui identifica o que ele vai poder ser mais pra frente Tá? Então eu vou tentar ir contratando aí os recrutas E dando pra eles cada... Só que eu só vou tentar pegar daqui pra frente os heróicos Tá? Chegou mais um médico Eu tô precisando de mais um médico, né? E agora que eu tô com um saldo positivo ali Vamos pegar esse cara aqui como médico Médico tá acomodado Ele vai pra clínica de fisioterapia Perfeito Pode contratar E aí como o médico comba com inteligência Como não tem ninguém agora, por enquanto, pra ser tratado Eu vou colocar ele pra treinar a inteligência É a inteligência que o médico comba, né? É a inteligência Eu vou colocar ele pra ir treinando a inteligência enquanto isso E vamos aproveitar e dar um boost aqui Eu já dei upgrade no centro de inteligência, eu acho, né? É, já tá tier 2 já Só o único que não tá tier 2 é... É o de mira Talvez seja interessante a gente dar um upgrade No... Aqui, ó No centro de pesquisa, ó É... Aumenta a quantidade de pessoas que podem trabalhar com pesquisa Aumenta pra 3 E aumenta a eficiência deles em 25% Então eu vou ganhar muito mais ciência se eu der esse upgrade aqui, ó Então vamos fazer ele E eu já vou continuar também com a minha estratégia De... Ó, tá pronto pra especializar já Esse aqui, ó Ó lá, pronto Agora temos um especialista Em blindados E eu já posso fazer a missão Toma Aqui Aqui E aqui Não, eu tenho dois especialistas em tiro Ó, esse aqui tem o traço aqui de leadership, né? Que aumenta a chance de sucesso da missão em 5% Eu não sei se esse aqui é tão viável Porque eu não sei se 5% é o suficiente Porque o traço de herói que eu achei mais interessante E esse cara aqui, ele na verdade, ele... É, eu não deveria ter pego ele assim, né? Mas agora já foi Né? É coisa... Nubice de... 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 De jogador novo, né? Nubice de noob, né? Certo? E o meu outro médico também Vamos colocar ele pra treinar a inteligência Porque a medicina comba com inteligência Cadê aqui, ó O meu outro médico Que é ela aqui Ela tá dentro da clínica E não tem ninguém lá pra ser tratado Então vamos mandar ela pra treinar essa inteligência aí Certo? Muito bom Vamos ver se chegou gente aqui pra... Ah, aqui, ó Duas Logo duas de uma vez Vou contratar as duas, tá? Aqui, ó Manutenção E manutenção Vamos também dar um upgrade na manutenção Cadê aqui? Não Private Cadê manutenção? Aqui, ó 1.100 de ciência Certo? Aí eu posso dar um upgrade aqui na manutenção agora Ok E aí... O que ela tá fazendo? Nada a ver, né? Ela entrou aqui Eu não mudei ela Vai pra manutenção, filho E ela tá sem casa É, ela tá sem casa aqui de... De trabalhador Vamos construir mais algumas E aí eles já começam aí cuidando das casas, né? Que as casas estão com problema aí de manutenção A gente vai resolver isso agora 1.100 de ciência 1.100 de ciência 3.100 de ciência 4. 5. Essa aqui eu construí errado Droga, perdi dinheiro, né? Vou colocar mais uma aqui 6 Deixa eu ver se tem alguém sem casa Acabou a munição Não, tem munição aqui Ah, tá Tá entregando Vou entregar aqui agora Caixa de munição Pronto Agora dá pra trabalhar E aí tá avisando que as duas clínicas Têm sem ninguém pra trabalhar Mas também não tem ninguém doente, né? Terminou a missão Bora Ih, caramba Falhou a missão Boa Bom, todo mundo voltou pelo menos, né? Sacanagem Vou mandar eles de novo Vou mandar eles de novo Vou cancelar e vou mandar de novo Não vou aceitar esse resultado De novo, sargento O pessoal se confundiu um pouco Caramba, caramba, o jogo não tá nem carregando os Chegou mais um médico Nossa, aqui tem três traços, ó Médico, corredor E... E... E cozinha E cozinha Rejeita, rejeita Chegou mais um aqui que é Coruja da noite, né? Coruja noturna Tá, não quero mais cozinheiro Por enquanto não quero mais médico Colocar nesse aqui, ó Soldados com problemas Aí já vai direto pro cara E é esse aqui É o piloto Então vamos mandar o piloto Pra clínica Certo? E mandar o... Médico Pra clínica Pode ser Qual dos dois tem mais eficiência Ela tem mais, ó Pronto Aí ela vai lá tratar ele E o jogo Tá travado? O que aconteceu? Tem um cara Travou aqui, ó Oxi Trabalha? Ih, travou Ai, caramba Travou Deixa eu ver se chegou mais gente Ih, mano Acho que o jogo Deu uma bugada aqui, viu? Não tá mostrando nem a foto Mais desse cara Aqui, ó Mais um aqui Pra manutenção Ele tem o traço ali De Handy Então Só que eu tenho que mandar ele Pra manutenção Ah, tá Eu não tenho ainda o edifício Falei que ia construir outro E não construí Deixa eu construir antes Que aí eu já mando ele direto Vou colocar por aqui Mano, travou Todos os meus caras Da manutenção, ó Deu freeze aqui, ó Ó Todos, ó Bugou Deixa eu só construir aqui Eu vou salvar o jogo E dar um reload aqui Pera aí Manutenção Aqui, ó Casa da manutenção Põe aqui Aí ela já vem no nível 2 Só que tá sem eletricidade Deixa eu mandar aqui um poste Aquela bugadinha de leve, né? Aqui E aí vamos contratar já aqui, ó O Handy Cadê? Aqui, ó Dragão Ui, o nome do cara é Dragão É o mesmo nome do Do chefão Pronto Beleza Vou dar um save aqui Pera aí Deixa eu ver se terminou a missão Ae, missão Sucesso Agora sim Ih, um morreu Putz, um morreu O sargento Putz Foi logo o meu operador De blindado Ele tá avisando que o cara morreu E às vezes vai acontecer Tá vendo porque eu falei Que aquele traço do heróico É bom? Eu vou dar um save aqui E já retorno Ae, pronto Eu só dei reload Salvei e dei reload, ó E aí já voltou o normal O pessoal da manutenção A trabalhar Beleza Vamos acelerar Tá, então eu preciso agora Do quê? De dois Operador de blindado É Eu já tenho O O espião E já tenho a artilharia Então eu preciso continuar Contratando a galera, né? Não tem jeito Então vamos lá Esse aqui é médico Corredor Não me interessa Rejeita Esse aqui por enquanto Não me interessa Médico também não Ó, esse aqui É um que é interessante Esse aqui, ó Porque ele Como Na defesa, né? Da base Ele tem 25% Mais rápido, né? De ganho de experiência E ainda por cima Durante o dia A estamina diminui 10% Mais devagar Então ele tá combando Muito bem aqui Só que ele tem 5% De chance de se machucar Tem um tracinho negativo Aqui, mas é bom Já ir já Se acostumando Com os traços, né? Esse aqui tem chance De se machucar Esse aqui come mais Pronto Deixa a galera ir vindo Eu já percebi já Que no jogo Não vale a pena Jogar na velocidade lenta Não, tá? Não vale a pena Porque você depende aí Dos recrutas O médico Cadê o médico daqui? Ô minha filha Vai trabalhar? Ah, que isso Alright O cara tá esperando lá Pra receber o tratamento E eu tô até agora Enrolando E ainda não mandei Aqui, ó O outro pesquisador Pra aumentar A ciência dele Ah, ele já tá aumentando Esse aqui Ela já tá com 100 de ciência Perfeito Esse aqui tá com 6 de ciência Então vamos aumentar A inteligência dele Ciência não, né? De inteligência E esse aqui Tá com 13 Então já vou mandar Também pra aumentar Que a gente já comba Logo tudo de uma vez E eu tenho espaço Pra mais dois cientistas Tá? Então se aparecer Mais dois cientistas Bom aí Eu vou contratar Meu saldo agora Tá mais 7k por dia Então tá Deu uma melhorada boa Deu uma balanceada Boa no jogo Porque isso era um problema Realmente A gente não conseguia Expandir muito a base Do jeito que tava antes Tem mais três aqui, ó Coruja da noite Não Pássaro da manhã Não Lutão Lutão não Esperar mais alguns cientistas aí Certo? E vamos continuar Com o treinamento Aqui dos soldados Deixa eu ver se eu consigo Eu preciso de dois blindado Dois blindado Então pra ser blindado É força E mira É Eu tenho dois caras Aqui que pode Ir pra isso agora Que no caso São esses dois aqui Eu posso dar um upgrade Nos dois Esse aqui já tá com 100zão de mira Ah, ele já tá treinando Pra isso, ó Ele já tá treinando Então eu vou treinar Ela também E aí o próximo Que entrar Né, ele vai É melhor que ele já tenha Mais experiência Pra ir Nas missões Então vamos colocar Um objetivo pra ela Nossa, ela já tá no talo Já a mira Aí, ó Dois blindado Certo E eu já mando ela Agora pra treinar Força Aí, ó Pronto Bom, durante a noite Não acontece muita coisa Na base Porque eu ainda não tenho Soldados o suficiente Né, pra Pra espalhar, né Ué, que estranho Por que que tá voltando O oficial de manutenção Aqui? Ele tá aqui, ó Tá dizendo que não tem Ninguém Nossa, ele tem 17% Só de Eu preciso de mais gente Na manutenção E preciso dar uma combada Na força, né O, o Quem fica na manutenção Ó, ganhei 7 carros Que virou o dia Quem fica na manutenção É É muito importante Também que talvez Ele tenha o traço De Ganhar a experiência Com força mais rápido Né, aqui, ó Esses caras aqui Vieram daquele território Vizinho, ó Né, então eu vou Contratar mais dois Na manutenção Então já manda Direto aqui pra manutenção E eu vou depois Aumentando a força Deles por fora Aqui, ó E eu vou ficar com 6 Na manutenção agora Então contrata ela E contrata ele E aí eu vou dividir Os turnos deles Agora Certo? Vou dar uma olhada No painel aqui 6 na manutenção Eu tenho 1, 2, 3 Durante o dia E 3 durante a noite Tá bom E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar É Os que tem menos força Um de cada Pra ir treinando A força Durante Durante o expediente Então ele vai treinar A força Que é o da noite E o do dia Esse tem 11 Esse tem 11 E esse tem 6 Então ela também Vai treinar a força Durante o expediente Dela E aí quando ela chegar No máximo de força A gente vai fazendo Esse rodízio Né? Pra melhorar cada vez Mais a eficiência Dos nossos soldados Eu acredito que seja Uma boa estratégia Aí também Rejeita Rejeita E rejeita Perfeito Agora vamos aguardar Aqui é só esperar Agora né? Porque a manutenção Ela vai começar a ocorrer Porque agora eu tenho Dois em cada turno Na manutenção Eu tinha dois Pra todo Pro dia inteiro E pra noite inteira Então agora eu tenho o dobro Né? Fora os outros dois Que tão Treinando a força Ah tá Eu sei porque que tá piscando Aqui assim É porque o médico Que era pra estar aqui Eu coloquei ele Pra treinar a inteligência Já aumentou 24% A inteligência dele Já tá em 61% Então tamo no caminho certo Muito bom Show de bola Certo? E agora é esperar o dia Chegar o dia E mandar Fazer os dois blindadão Né? Deixa eu dar uma olhada No meu oficial No meu espião Tem alguém avisando Alguma coisa aqui O médico Que tá no trabalho Sem parar Então pode E descansar Aproveitar Eu vou ter que mandar Ela pro descanso mesmo Né? E ela pode voltar agora Pra treinar Inteligência Ela tá com 45% Ela vai descansar agora Acho que ela vai comer E depois vai dormir Mas não sei se vai dar tempo E aí tem um avisando aqui Que tá com a bateria baixa Que é a da artilharia Ela tá treinando o que? Especialização em artilharia? Ela deveria tá treinando força, né? Primeiro Pra combar Vai descansar Então vou botar ela pra descansar logo Certo? Mais alguém aqui avisando alguma coisa Três Que estão com o objetivo já marcado Né? Que é ela Que ela tá treinando velocidade E aí agora é força É, tem um microgerenciamento aqui Brabo, tá? Nesse jogo Então se você Não ficar o tempo inteiro observando Ah, esse aqui já tá quase lá E esse aqui Ainda falta um pouco ainda Mas os dois tem mira máxima Perder esses dois soldados aqui Não é interessante Os dois já tão no talo já da Da mira E ela ainda por cima tem o leadership ali, né? Liderança Deixa eu colocar pra reparar Esses edifícios aqui Pra eles pegarem a prioridade no reparo E aí depois eu acho que vai se acertando, né? Da prioridade nesses reparos Pronto Vamos ver o que chegou de recruta aqui pra nós Não quero Cozinheiro Ó, chegou mais um cientista Com velocidade Cientista Cientista Beleza, eu preciso de mais dois cientistas Essa aqui é top, né? Essa aqui é top Ainda ganha velocidade Mais rápido Mas pra pro cientista Não importa muito Então Vai pro laboratório de pesquisa E eu acho que eu já vou colocar ela Na verdade Treinando inteligência já Já pra ficar com a eficiência máxima Ela E Os dois tem seis de inteligência Esse aqui tem doze, né? Então é melhor contratar o que tem doze de inteligência Esse aqui Pesquisador Inteligência Perfeito Certo? E aí esses aqui eu posso ir rejeitando já Eu tô esperando os soldados com traço heróico, tá? Não veio mais nenhum Quando vier heróico eu vou pegar o tomate Tem alguém com fome aqui Por que você tá com fome? Tá, é porque ela tava dormindo Nossa cozinheira aqui Talvez dá um upgrade na cozinha, né? Quem sabe? Porque no momento a cozinha Cabe dois trabalhadores Vamos ver se eu der um upgrade nela O que acontece Cadê a cantina? Aqui, ó A cantina Ela aumenta o número de trabalhadores pra três E aumenta a quantidade de comida que cabe E aumenta a eficiência também Ahn Eles ficam mais rápidos Tá, então vamos aumentar Dá uma melhorada, né? Em todos os edifícios Dá uma aumentar aqui Muda sim, tá? Quando aumenta o nível Muda, dá pra ver que muda, tá? Ó Tá vendo? Tem Tem um Um remendo no teto E tal Ó, vamos ver Vou dar um aumento aqui agora Upgrade Ó lá, ó Já não tem mais aquele remendo Já mudou pra uma tenda Ó, mudou tudo lá dentro E o E o cozinheiro fica mais rápido lá dentro, ó Só que quando eu dei upgrade Olha o que aconteceu Travou o cozinheiro Hum, o jogo tá travando O jogo tá travando Quando dá upgrade Nas coisas Deixa eu dar um save aqui Eu já volto Aí, ó Prontinho É só dar um save E dar reload Automático Tudo volta ao normal Tá? O problema realmente É quando dá o upgrade Aí na Nas construções Durante o jogo Ó, já tem alguém Já aqui pronto Pra especializar E é o do blindadão mesmo Especializar Toma Certo? E ele já foi lá Pra treinar o tanque A gente já Pode até ver Como é que é a animação Aqui do treino de tanque Enquanto ele vem pra cá Tem mais um pronto Pra especializar Eu acho que é a outra Vamos ver como é que é a animação Aqui, ó Ah, é tipo Realidade virtual, né? Desceu Qual que é o próximo treino? Ó, mas você acabou de sair De uma Acho que ela também Já tá pronta, né? Pra especializar Também, ó Pode especializar Certo? E aí Acho que eu já posso Fazer a missão Aqui, ó Artilharia Dois operadores de tanque E um espião Ah, aqui, ó Ela tem o traço de heróico, ó Ela tem o traço de heróico Reduz a chance De um membro Do esquadrão Retornar da missão Em 15% Não retornar, né? Reduz a chance De um membro Não retornar Então, tipo assim Essa missão aqui Com 4 Com esse traço aqui Eu teria 60% Menos chance De alguém não voltar Ó, que interessante Esse traço Já o heróico Esse aqui é o heróico, né? Já o do leadership lá O de liderança É 5% De sucesso da missão Não tem nada a ver Com não voltar Tem a ver com Concluir a missão Então, acho que Esse traço aqui Do heróico É muito mais interessante Do que esse aqui, ó Certo? Então, 285 Contra 156 É a missão Concluída, né? A missão dada É a missão cumprida Toma Vamos ver como é que estão Aqui os nossos Ó, tem mais um pronto Pra especializar Que ela tá especializada Em Piloto Ela é um piloto Aceitar Mas eu vou continuar Upando ela Como velocidade Né? E aí depois Eu continuo dando Os outros upgrades Nela Porque de qualquer maneira As próximas evoluções Ó, aqui, ó Que seria Sniper É... Joggernaut Hacker Químico É... Mergulhador Né? Diver E... E o Navy, né? Que é o... Ih, rapaz Fugiu o nome Como é que é o nome mesmo? O Mariner, né? É o Mariner Aí todos eles Precisam de três tipos De... De especialidade Diferente Só que esses dois aqui, ó Só libera Quando o meu acampamento Tiver nível 2 E esse aqui Quando tiver nível 3 Mas já tá nível 2 Meu acampamento Ah, tá É porque falta liberar Aqui em cima, eu acho Tem que tá nível 2 Essas construções aqui, ó É caro ciência Eu tenho que investir Na ciência no jogo, tá? Tem que investir pesado Na ciência Porque é muita pesquisa Que precisa Sem suprimentos Restoca aqui, meu filho Deixa eu ver como é que tá ficando A manutenção agora É... Mais ou menos, né? Mais ou menos Mas quando eu liberar os três Pra arrumar a base Eu acho que vai dar bom Eu acho que o cara Da manutenção Deveria... É... Combar com velocidade E força, né? Acho que deveria Combar com velocidade E força Vamos ver Tem mais gente aqui, ó É... Não quero médico Não quero alguém Que se quebra Não quero você também Esse comba com força Mas se recupera devagar Não preciso mais De manutenção Não preciso de você Esse aqui Melhora a velocidade Não, também não... É difícil ver Esse traço heróico, hein? Tô reparando aqui agora Agora que eu comecei A prestar atenção Realmente Vamos ver aqui Como é que estão Nossos pesquisadores Ó, 74 de inteligência 99 de inteligência Né? Ele já vai ir pra 100 Já no... No próximo turno dele Esse aqui Provavelmente também Vai pegar 100 No próximo turno Ela já tá com 100 Esse aqui 73 E ele já tá pesquisando agora Então só amanhã Ele pega 100 Essa daqui 68 E esse aqui 67 Perfeito Agora manutenção Cadê a galera da manutenção? Esses aqui deram uma travada Né? Esses aqui, ó Mas eles já vão descansar já Os dois são o turno do dia Essa aqui tá treinando força Que já está em 74 E esse aqui tá na manutenção Beleza Cadê o que tá treinando força? Sim, senhor Esse aqui tá treinando força Tá em 46 Perfeito Então tá Tamo no caminho certo Missão concluída O que que nós temos aqui? Todo mundo voltou Dinheiro pra nós Perfeito Opa Transmissão Ah, é a Julie de novo Julie aqui Estou feliz em vê-la novamente Você está bem? Não, estou feliz em ver que você está bem Qual é o seu status? Reporte-se, né? Ainda estou atrás das linhas inimigas Estou começando a ver o movimento Nas tropas de Gentine Eu acho que eles estão preocupados Você está muito próximo agora Você está fazendo um grande progresso Obrigado Tá falando pra ela ter paciência Que a gente tá chegando lá Mais uma coisa, sargento Ela falou O que é isso? A Gentine está pretendendo Transformar as pessoas em zumbis celebrados Ela tem uma máquina Uma máquina? Afirmativo, sargento Uma máquina de lavagem cerebral Apaga as memórias das pessoas E coloca ordens no lugar Eles praticamente se tornam robôs E ela pode colocar eles pra fazer missões difíceis Ou seja, transforma eles em soldados pra ela, né? Não posso acreditar Não podemos permitir que ela controle a mente das pessoas Temos que pará-la Sargento, eu... Ih, caiu a comunicação Julie? Você me escuta, Julie? Ih, rapaz A Gentine interceptou nossa comunicação Ó, mas capricharam no couro da Gentine, hein? Caramba, bicho Gentine Roosevelt Sua covarde Sua criminosa Você vai ter o que merece Pode parar, sargento Eu tava deixando você operar Porque eu estava me sentindo generosa Mas você está começando a se tornar um estorvo, né? Eu vou... Ah! Ih, ela espirrou Ela é alérgica, né? Ela é alérgica às flores Por isso que ela tá mandando cortar todas as flores E tome outro espirro Você tá tirando sarro de mim? Tá mangando, deu? Você vai se arrepender Ninguém ri Da poderosa Gentine Roosevelt Mas eu não disse nada, sargento Com cara de bunda Não tente consertar o que você disse Eu tenho algo especial para todos vocês Em breve, muito em breve Você estará ouvindo sobre mim Não, estará ouvindo de mim Eu vou parar o seu avanço Para provar que sou digna Para o meu grande líder, Dragã E com certeza ele vai me tirar Dessa terra empesteada, né? De flores, no caso Porque ela é alérgica Ah, tá falando que a Julie tá em perigo, né? Your little friend Aí ela tá se referindo a Julie Eu vou... Eu vou cuidar de você em breve Cuidado com as costas A Tim Ah, parece ruim E eles capturaram a Julie, né? A Julie tá capturada Precisamos ir para lá o mais rápido possível Eu tenho um mau pressentimento Precisamos tomar cuidado E acredito que nós vamos descobrir em breve Quais são os planos da Gentine Ok, Gentine Entendi Ih, caramba Eu tenho uma missão para ir fazer agora Para resgatar a Julie Hum... Tá, eu tenho todo mundo já Eu tenho, eu tenho todo mundo Tá, eu vou colocar ela Que ela tem o traço de heróico, né? E aí eu vou voltar o espião E pelo menos um dos... Eu vou voltar esse aqui, ó Que tem o traço de... Para aumentar a chance de... De completar a missão, né? Em 5% Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui Cadê eles, ó? Ela... É artilharia Não preciso dela Pode descansar Ele não Ela sim É... Cancela o descanso E o espião Cancela o descanso Tentei que ir lá resgatar a Julie Agora 14 minutos Então Operador de tanque Com bônus de retorno De sucesso da missão Né? E... Mais um traço heróico, ó Então aqui eu consegui 30% Então diminuiu em 30% A chance de um dos três não voltar Né? Porque vai combando um com o outro Certo? É... 203 Minha força 126 A força inimiga Inicie a missão Tô resgatando vários territórios agora, hein? Ah... Conforme eu vou avançando A vida da Jantini vai diminuindo, ó Eu tô diminuindo a força dela E aqui, ó Pelo que eu entendi Não é esse rank aqui, ó Que significa O upgrade Pra... Pra conquistar Pra fazer novas pesquisas É isso aqui, ó É conquistar... É... Esse deve ser um outro acampamento militar aqui, ó Aparentemente é um outro acampamento militar Né? Porque o nível 3 tá aqui, ó Tá com essa outra general aqui, ó O nível 3 E aí não tem mais pra frente Não tem mais nada Aqui pra frente é só o dragão Na base dele lá no final Então a gente tem que chegar até aqui Pra poder liberar essas pesquisas aqui, ó Então a gente só vai liberar isso aqui Quando chegar naquele território Então o limite do começo dos jogos É aqui, ó Sniper e Juggernaut É o limite do... Do... Do early game E aí o mid game é aqui, né? E o late game é aqui, ó Não, é esse aqui, né? O late game é aqui, ó Mergulhador Mariner É... Snowtrooper Né? Que é no gelo Esquiador Que que é isso aqui? Desert Soldier Ah, aqui é do instrutor, né? Pra ter instrutores E por último O super soldado Muito bom Show Tá, vamos esperar terminar a missão da Julie, né? De resgate dela Pra ver como é que se sai E tá avisando que não tem médico Tá, mas os médicos tão treinando, né? Tão treinando inteligência Depois que eles treinar e tiver no talo a inteligência A gente fica mais tranquilo Ó, 94 Ele tá Só que ele já foi descansar agora E ela tá com 87 Perfeito E aí eu vou intercalar eles, né? Um de dia e um à noite Porque aí eu troco eles Caso precise Pra alguma tenda médica E vamos ver como é que ficou agora A especialização Tem alguém aqui que tá só descansando Trabalhar, Fia Vai trabalhar Ela tá no pós-missão Mas não preciso dela agora Vamos ver se chegou mais algum heróico aqui Não quero você Não quero você Não quero você Nem você Nem você Caramba, não vem mais heróico Agora que eu quero Eu deixei passar um monte No começo do jogo Terminou a missão Espero que tenha sido sucesso Todo mundo volte Perfeito Todo mundo voltou E foi sucesso E temos já mais uma missão Na sequência Que... Ai, tá vendo? Eu não tenho Aviador E eu tenho Eu tenho aqui um espião Mas ela precisa descansar, né? Porque ela já fez duas missões seguidas Agora é a hora do descanso pra ela Mas o mais importante era isso Era começar a mexer com essa parte aí Do... Do... De aumentar as skills Né? Que são base Pras profissões Aqui, ó Ele pegou 100 de inteligência Então ele já pode voltar pra pesquisa Quem mais pegou 100 de inteligência Ela já tá na pesquisa E os outros ainda tão... Tão treinando ainda Ó, mas esses dois aqui, ó Eles tão com 82% de performance, ó Na pesquisa Quando ele estiver tudo 100% pesquisado Imagina o tanto de ciência que eu vou conseguir ganhar Com esses 6 pesquisando Certo? E meu dinheiro voltou a subir, ó 89k Ah, a galera tá pronta pra fazer outra missão, ó É, na verdade não tá, né? Eu tenho, mas... Eles tão descansando Eu queria pegar o bônus O bônus tá sendo de... Ah, é pouco 2k Deixa pra lá Deixa eles descansarem mesmo É bom que eu já aproveito Já finalizo o episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo episódio Tá... Tô indo bem, né? Agora... O jogo tá um pouquinho bugado, né? Deu... Depois dessa última atualização aí Agora quando você dá upgrade Parece que tá... Tá dando uma congelada aí Na tela Mas é só dar um save E dar reload Mas nosso acampamento tá indo bem Né? Finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa eu ver se tem mais alguma coisa boa aqui Não 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 E não Certo? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau